A experiência é muito louca, é a primeira vez que eu venho para a Campus Party e é simbólico isso, porque eu sou um escritor que comecei a publicar na internet, em 1999, então eu faço parte da primeira leva de escritores brasileiros que se autopublicou e que depois publicou em papel. Eu saí da internet para o papel bastante rápido, mas eu sempre mantive uma relação com esse universo. E estar aqui e ver isso é muito louco, porque a experiência de caminhar por esses corredores é quase como navegar na internet. Um monte de estímulos e de barulhos e de coisas nas telas que você fica... é estranho, mas é interessantíssimo. Eu vejo que é uma galera jovem que vem, então tudo vale quando eles estão absorvendo experiência. Por exemplo, nessa palestra sobre literatura, eu imagino que tem vários novos escritores absorvendo um pouco do que a gente falou sobre estar publicado, se relacionar com o meio literário, com o mercado, com os leitores, enfim, eu acho que é bacana. Com certeza, porque você gera já um público leitor antes mesmo do livro existir, né? Foi mais ou menos o que eu fiz com o meu primeiro, com o meu segundo blog, em 2002. Eu criei uma demanda para um livro que nem existia, né? Então isso foi bom para mim como escritor e foi bom mercadologicamente também. Bem, eu vou falar a nível pessoal, né? É... a atividade literária é muito solitária, né? O escritor é um cara que vive... o trabalho dele é ficar trancado em casa. E, de certa maneira, você se sente acompanhado pelas pessoas que te seguem, né? Que... você tem uma interlocução constante. E isso é muito... é... mentalmente muito saudável para um escritor. Como retorno, sim. Eu não sei se como... ainda não sei como algo a utilizar nas minhas obras. Mas, certamente, aproveito o feedback e recebo esse feedback. Como falei agora há pouco, eu acho que são... serão sempre complementares à experiência do livro. Eu acho que o suporte livro é imbatível. O e-book, as outras coisas que surgirem, sempre vão vir para complementar... para ser experiências complementares de leitura. Depois, você vai ter uma entrevista? Eu acho que você tem uma trama? Obrigado.